Se você está procurando adicionar um toque de frescor e vitalidade ao seu guarda-roupa, você está no lugar certo! As blusas verdes são maravilhosas e dão esse toque todo especial ao seu visual. O verde é uma cor versátil e vibrante, que pode complementar uma variedade de estilos e ocasiões. E se o verde também é a sua cor predileta, já deixa aí pra gente nos comentários! Amo verde! Para que possamos trazer mais looks nessa cor pra você! O verde é uma cor que oferece uma ampla gama de tons, desde os mais suaves até os mais vibrantes. Você gostou desses acessórios e deseja encontrá-los? Vamos deixar algumas dicas de lojas e fornecedores na descrição do vídeo, para que você possa encontrá-los e fazer combinações incríveis com esses modelos de acessórios. Para um visual mais impactante, experimente tons de verde esmeralda ou verde musgo. Escolha o tom que melhor se adapta à sua pele e ao seu estilo pessoal. Uma maneira infalível de usar blusas verdes é combiná-las com cores neutras, como branco, preto, cinza ou bege. Isso permite que o verde seja o destaque do seu visual, enquanto as cores neutras ajudam a equilibrar e acentuar a sua blusa verde.